Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço, é na Play Shop Games. Links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje, galera, é dia da gente falar do monstruoso Series X. Ontem, a Microsoft fez uma postagem detalhando as especificações do próximo console em um post de notícias do Phil Spencer, tá? E nessa revelação cabulosa, o grande destaque são os 12 Teraflops de desempenho da GPU, com os quais o console vai utilizar na hora da jogatina, beleza? Enquanto que também um artigo afirmou que as microarquiteturas AMD Zen 2 e RDNA 2 também vão ser utilizadas e não para por aí, tá, galera? O console também mencionou suporte a 120 frames, a inclusão de um SSD de nova geração personalizado. E a gente pode perceber, sem dúvidas, galera, que o Series X não é um simples videogame mais, tá? Ele realmente tá se transformando em um console monstruoso, porque se a gente for analisar, o console vai ter o dobro de poder que o One X e 8 vezes mais forte que o Xbox original. É um negócio cabuloso. E uma coisa ainda mais interessante é que no mundo do PC, a placa de vídeo mais violenta que tem do mercado é a RTX 2080 Ti, que contém 13,45 Teraflops. Ou seja, uma diferença muito pequena quando se trata dos 12 Teraflops de GPU do Series X, hein? Se for analisar de uma outra maneira, digamos que o Series X teria 20% a mais de poder do que uma Radeon RX 5700 XT da AMD. No caso do RDNA 2, galera, isso vai ajudar muito na questão de Ray Tracing em tempo real, tá? Que torna as coisas um tanto quanto mais rápidas também, juntamente com uma melhor eficiência de energia. E pra finalizar, uma notícia importantíssima que foi publicada muito recente, tá, galera? Um site de compras sérvias publicou o console pra fazer reserva em vendas até o dia 1º de dezembro de 2020. E o preço postado foi de 59.999 jeans, que convertidos em dólares daria aí uns 550 dólares, tá? Ou melhor dizendo pra gente aqui, 2.413 reais. Digamos então, galera, que o console vai chegar mais ou menos aí uns 3.500 reais na loja, no máximo, se a gente for analisar, colocando tipo mil reais a mais aí de custo no console. Então, se for resumir tudo isso, o próximo console não fica longe de um PC Gamer de forma nenhuma, tá, galera? Muito pelo contrário. Dependendo do PC Gamer, o Series X fica ainda mais forte e ainda na frente dele. Enfim, galerinha, a Microsoft já tá mais do que pronta pra nova geração e o que nos resta agora é aguardar as revelações do próximo PS5, né, mano? Que, por sinal, já tá me matando de curiosidade. E aí, já sabe qual console você vai adquirir na próxima geração? Então comenta aqui embaixo e se o vídeo for informativo pra você de alguma maneira, já senta o dedão aí no like e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os detalhes do mundo gamer, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.